O que é isso? 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 E o que é isso? O que é isso? O que é isso? ecossistema sustentável. O Matheus vai fazer uma demonstração na prática das nossas aplicações e, obviamente, a gente vai responder aqui, junto com a Camille, eventualmente algumas perguntas e respostas. E, óbvio, o mais importante, a gente vai ter a oportunidade de falar de negócios no nosso cocktail no andar superior. Ok? Então vamos lá. Quem somos? Muito bem. Aldo, empresa de 4 milhões de usuários, que muita gente nunca ouviu falar. Mais de 4 milhões de usuários. Por quê? Porque a estratégia dessa companhia era totalmente focada em deixar o produto melhor, em ter um suco melhor, em ter uma estratégia melhor. Então a gente investe muito, muito pesado no produto. E, obviamente, do ponto de vista de identidade de marca, a gente deixa para quem não tem um produto tão completo. No mundo, a Odoo tem mais de 32 idiomas, temos todos os tipos de moedas. Marcos, temos mais de 3 milhões de instalações por dia e, agora, a nossa Apple Store, a nossa App Store atingiu mais de 20 milhões, 20 mil aplicativos na nossa loja. Esses aplicativos são outros aplicativos que se conectam às soluções do Google, para quem não conhece. Muito bem, a gente está vendo esses números, mas a gente não conhece a nossa história. Então vou contar um pouco para vocês, para a nossa história. Tudo começou em 2005. Fábio, CEO, dolo, idealizador da Odoo, tinha um problema. Qual era esse problema? O pai dele tinha uma empresa de leidões. Essa empresa de leidões tinha problemas em ter uma solução que não fosse papel, que não fosse Excel. E eles estavam procurando uma solução que tornasse o negócio mais eficiente. O que se tinha no mercado há 15 anos atrás? Soluções de EVP tradicional. A gente sabe quem são, eu vou falar um pouco em detalhes mais sobre a nossa frente. E essas soluções de EVP, obviamente, alto custo, difícil de usar, e o mais importante, sem código fonte aberto. Você não consegue mudar. Então, essa foi a tese de mestrado dele. Ele não só implementou na empresa do Olovae uma solução que fosse de fácil acesso para você, que é o usuário final, mas também que tornasse o negócio dinâmico e escalável. Então foi assim que nasceu Odoo, há 15 anos atrás. Pelo mundo, temos nove escritórios. De São Francisco, controlamos as Américas. Temos, obviamente, escritórios em Hong Kong, na Índia e em Dubai, que são povos tecnológicos. E a estratégia de expansão da Odoo é continuar crescendo, é continuar crescendo novos escritórios pelo mundo. Do ponto de vista de clientes, a Odoo atende a Mackenzie, atende da Norma. Mas qual é o foco da Odoo? Pequenos e médias empresários. Pequenas e médias empresas. No mundo, a Odoo tem mais de 150 mil pequenas e médias empresas que utilizam. Desses 4 milhões de usuários, muitos estão aqui. Proposta de valor. O que faz a Odoo ser diferente? Essa é a parte que eu mais gosto. O que a gente tem de diferente no mercado? Que ninguém faz. E que torna a Odoo ser o que é hoje. Deste lado, temos os RPs tradicionais, sabe? Oracle, NetSuite, Dynamics. Todo mundo aqui, pelo menos, já ouviu falar ou reconhece esses logos. E os que a gente chama de RPs legados, as RPs antigos, eles são robustos, mas temos dois problemas aqui. Não são baratos. E são o que a gente chama de engessado. Houve uma mudança regulatória no Brasil. Houve uma alteração de alguns sistemas que significa dinheiro e falta de precibilidade de quando você vai conseguir terminar essa modificação para vender o mercado. Enquanto isso, você está sofrendo. Em resposta a esse mercado de RP tradicional, que todo mundo conhecia, surgiu o que no mundo? Aplicativos unifuncionais. O que significa unifuncional? Opa, perdão. Salesforce. Poderoso. Edifício de 1 bilhão de dólares lá em São Francisco. Mas só é CRM. Só é CRM. Bem-vindo ao mundo do CRM. Funciona, todas as mesmas procurações têm, mas só é CRM. Então, onde vem o Du? Onde vem a proposta de valor do Du? Unir robustez de produto, ou seja, atender todo e qualquer tipo de vertical, de todo e qualquer tipo de tamanho de empresa, e ter a facilidade, a usabilidade dos sistemas unifuncionais. Que fazem muito bem, mas fazem muito bem uma única solução, uma única parte do processo de toda e qualquer empresa. Então, esse é um site que eu gosto muito, que eu vou apresentar. Uma empresa tradicional, ela tem mais de 14 aplicativos para se dizer que está operacional. Todo mundo sabe que a gente tem o nosso querido e amado Excel, né? Para resolver pequenos temas. Mas qual o problema do jeito antigo? O problema do jeito antigo, quem está no mundo de TI sabe disso, é que, ponto um, ninguém se fala. Ninguém se fala. E qual que é o impacto de você ter APIs ou conectores em vários sistemas, para poder a sua empresa e os seus clientes se sentirem totalmente confortáveis? É que, além de não se falar, você não tem uma base única integrada. E o que significa impacto, do ponto de vista de negócio? Pode ter consistência. Você não sabe o que vai acontecer. Esse é o jeito antigo de fazer as coisas. E qual que é o jeito útil de fazer as coisas? A solução integrada. Onde todas e todas as aplicações vão se falar, e onde você tem um único local, você tem uma cloud para resolver o seu problema. Como a UDU faz isso? Como? A UDU utiliza um sistema de arquitetura modular. Por isso que vocês estão vendo blocos de Lego aqui. A arquitetura modular, ela permite não só que você turbine qualquer solução que você tem com novas funcionalidades, mas também permite que você escale conforme a sua necessidade. Exemplo. Neste momento, a empresa só precisa de CRM, vendas e computabilidade. Implantei, gostei, estou feliz. Agora eu preciso também de produção. No momento que você compra produção, a produção vai entender e vai se falar com vendas. E mais importante do que isso, qualquer ação que você faz do ponto de vista comercial, exemplo, precisei mudar o contato de um cliente. O projeto já vai ter essa visibilidade. Tudo é automático e tudo está na nossa cloud. Aqui na prática, como funcionam esses building blocks de Lego juntos, CRM, projetos, ADNH. E vem um tema muito importante. Como é que a UDU se torna operacional? Como é que chegou a 4 milhões de clientes do mundo? Esse ecossistema é formado por 4 partícipes aí. A UDU, obviamente, a gente cria a estratégia, a gente lança todo ano novas versões. Hoje estamos na versão 12, o que permite para você, como usuário final, e você que está procurando fazer outro tipo de negócio com a UDU, sempre tenha o que há de melhor e o que tenha de mais atualizado para ser a mesa de mercado. Obviamente o cliente, que financiou toda a nossa operação, mas para financiar a nossa operação, o cliente, ele é suportado por duas alavancas. A primeira é a nossa comunidade. Na nossa comunidade, todo mundo que usa UDU conversa, troca informações, troca inclusive business cases entre países, porque nesse mundo de TI geralmente todo mundo fala inglês e todo mundo sempre vai ter alguém que codifica. Então existe a troca de informações na nossa comunidade que faz com que a UDU tenha feedback do mercado, saia na frente e sempre crie novas soluções, com base nas informações que a gente recebe da nossa comunidade. E, obviamente, os parceiros. Eu sou responsável por partnerships, então nossos parceiros, no caso aqui é a Caminho, o nosso parceiro local em São Paulo. Então, os nossos parceiros, o papel deles é justamente implementar, treinar e entender necessidades específicas de cada cliente e adaptar outras necessidades ao cliente. Então a gente tem parceiros por todo mundo, justamente para ser o nosso braço local, no caso da Caminho aqui no Brasil. Então, em resumo, o que eu posso dizer para vocês do ponto de vista estratégico da UDU e do ponto de vista de usabilidade? A interface, ela é fácil de usar. Então, estou orgulho de dizer para vocês que, por exemplo, a UDU, ela está OS, ela está Android. Você que tem uma fábrica, você que precisa controlar o seu inventário, você que precisa ter comunicação com a sua força de vendas, basta ter um bom sinal de internet e você pode customizar e deixar somente o que você precisa no seu celular e controlar todo esse tipo de informação online e dinâmica. Os aplicativos também são integrados, então, sempre vão se falar, você consegue acessar todos os aplicativos e fazer com o seu cliente, você comunica com o seu fornecedor, se todo mundo tem UDU, todo mundo se... O pensamento dos dados, como eu já falei, está na nossa cloud, a gente tem todo o nível de segurança necessário. O ponto de vista de implementação e de usabilidade, eu acho que é importante comentar que quem usa o UDU, não é o nível de complexidade de usar o UDU, mas o nível de complexidade de um aplicativo da Apple, da Android, que está no mercado. A nossa, a gente, a companhia, ela se esforçou muito para construir aplicações que sejam intuitivas, e que te ajudem, inclusive, a te orientar, do ponto de vista de alarmes, qual o próximo passo que você tem que fazer. Então, empodera, na prática, toda a companhia a saber usar, você não precisa ser um alto técnico de TI para saber usar o UDU. Basta você ter um pouco de conhecimento de aplicativos e de usabilidade que faça acesso para você. E, obviamente, o Matheus vai chegar agora e vai participar comigo aqui e vai fazer uma demonstração para vocês. É totalmente personalizado. A gente tem uma ferramenta poderosíssima, chamada UDU Studio, que permite você customizar, como no celular ou na sua programação de desktop, customizar os campos, a sua necessidade, sem precisar tocar o código de fonte. Abre o back-point na ferramenta, puxa, arrasta, cola, temas do ponto de vista de layout, ou que isso pode resolver o seu problema. Ok? Muito obrigado. Agora vou passar a palavra para o Matheus, que vai fazer uma demonstração para vocês. Obrigado. Mas por aqui? Abre o batida. Graças a Deus. Obrigado.